Meu nome é Sônia Santana dos Santos, tenho 45 anos, sou esteticista. Muitas pessoas falavam muito mal da igreja, eu tinha um preconceito muito grande com o bispo Edir Macedo. Eu achava que ele era uma pessoa que lesava as pessoas, tirava dinheiro das pessoas. Então, devido a esse, as pessoas falavam muito mal dele, aquilo subiu uma ira muito grande dentro de mim. Eu tinha um ódio muito grande dele. E teve uma época que eu ouvi uma reportagem, uma reportagem que as mídias falavam, redes de televisões, que no estádio do Maracanã, alguns auxiliares, pastores, carregavam pacotes de dinheiro, sacos de dinheiro. A Igreja Universal arrecadava dos fiéis. Quando o bispo Edir Macedo foi preso, aí aquilo, sabe, eu senti uma alegria muito grande, porque eu disse assim, bem feito para esse bispo, esse falso profeta, tirando dinheiro dos fiéis. Por isso que eu senti aquele ódio, aquele preconceito com ele, porque devido as pessoas falavam mal da igreja e do bispo Edir Macedo. Eu falava para outras pessoas que ele era um falso profeta, o bispo era um falso profeta, era uma igreja que o bispo, ele era um falso profeta. Ele tirava dinheiro do povo para ele enricar, para ficar rico em cima dos fiéis. Aí eu tinha um preconceito muito grande, falar para o meu esposo, nunca piso meus pés naquela igreja. Naquela época, eu frequentava outra igreja, outra denominação, tinha uma vida totalmente fracassada. Era uma pessoa triste, amagurada, devido à situação que eu enfrentava. Meu marido se afastou dessa denominação que a gente frequentava. E ele começou a beber, começou a ir para as baladas, para as festas, e me deixava sozinha dentro de casa. E me humilhava, me agredia verbalmente. Eu era uma pessoa muito depressiva, angustiada, passava noites chorando, amargurada com a situação que eu estava enfrentando com o meu esposo. E eu não tinha paz, não tinha alegria, era um sofrimento total. Foi quando o meu esposo conheceu um obreiro da Igreja Universal, ele fez o convite para o meu esposo. Ele viu a situação que nós estávamos passando e fez um convite para ele. Ele foi numa reunião. E aí ele foi nessa reunião, depois desse dia ele começou, a vida dele mudou totalmente. Aí eu comecei a ver a transformação dele. Ele mudou assim, da água para o vinho. Parou de beber, parou de me agredir. E aí ele me fez um convite para eu ir com ele, assistir uma reunião. Aí eu fui. Chegando lá na igreja, tinha um pastor pregando. Foi num domingo. E até então eu assisti a reunião normal. A palavra, assisti a palavra e gostei da palavra do pastor, uma palavra muito forte. Com o tempo, a palavra foi entrando dentro de mim, as pregações, os testemunhos que eu ouvia na igreja. E o Espírito Santo começou a mudar, tirar de dentro de mim aquele preconceito que eu sentia contra a Igreja Universal. Eu me batizei nas águas, orei, jejuei para receber o Espírito Santo. Numa reunião de domingo, foi quando eu abri o meu coração e busquei mesmo com toda a força, com toda a minha força, com todo o fervor. E aí eu recebi o Espírito Santo, assim, eu senti uma paz tão grande, uma alegria. E aquele vazio que existia dentro de mim se tornou em uma paz. Assim, eu senti uma presença tão forte de Deus. Senti vontade de sair, assim, gritando, dizendo para todo mundo que o Senhor Jesus, Ele transforma, que o Senhor Jesus, Ele opera. E assim, foi uma coisa, assim, muito forte. Uma alegria muito grande que eu senti naquele dia. Hoje, com o Espírito Santo, eu tenho paz, tenho uma alegria, tenho um casamento abençoado, uma família abençoada. Hoje, eu e meu esposo fazemos parte da obra, servimos o Senhor. Aquela pessoa que sentia aquele preconceito muito grande, com uma Igreja Universal, com o Bispo Edir Macedo, a Igreja Universal hoje mudou a minha vida, transformou. Tudo aquilo que eu sentia, hoje se transformou em bênção, hoje se transformou em paz. Porque o Espírito Santo, Ele hoje faz parte da minha vida. A Igreja Universal hoje mudou a minha vida.